Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E olha só, Selena Gomez, olha 24 horas por dia o que dizem de Beni Blanco Apesar de dizer que não se importa Olha essas informações e já falando da comemoração Que foi a segunda comemoração do aniversário do Beni Blanco Selena com esse vestido vermelho Pra vocês verem a importância que ela dá a Beni Blanco Porque parecia que ela estava indo numa festa de gala maravilhoso E era num restaurante pra comemorar o aniversário do seu namorado Pra ver a importância que ela dá pra ocasião Estavam lá amigas de Selena, Nicola, Brooklyn também E a Selena postando essa linda foto com o Beni Blanco E logo depois dessas comemorações, segunda comemoração do aniversário dele Ela foi pro Texas e ao lado de sua mãe participou de um evento de saúde mental E aí perguntaram Selena como ela lida com comentários a respeito dela e de seus relacionamentos E Selena obviamente falando dela e Beni Blanco Ela diz abre aspas Eu escolhi não me importar com o que dizem de mim e de nós E me cuidar Eu trabalho numa indústria estranha, fama Uma conversa com minha mãe que estava ao lado dela lá Me ajudou a não ter medo Eu tive muitas dificuldades com isso Mas estou bem melhor agora No meu documentário eu mostrei seis anos da minha vida E foi bem honesto sobre mim mesma Ainda que eu tivesse receio de mostrar e não esconder tudo o que aconteceu Minhas músicas já falam situações que outras pessoas também passam e se identificam Selena dizendo aí que tem aprendido a lidar e que está muito bem obrigada Agora a gente tem acompanhado Aliás no documentário o Justin Bieber e o relacionamento dela com o Justin É mencionado cerca de dez vezes e eu comentei aqui no canal E quando a Selena está agora comentando, apoiando páginas que apoiam ela e Beni Disse que significa muito pra ela, defendeu o Beni Blanco Que eu comentei no vídeo anterior, não é? Disse que o fã era miserável Porque tinha dito que o relacionamento dela com o Beni é fake Só pra chamar a atenção do Justin E agora fontes também trazem um detalhe Dizendo que Selena Olha tudo o que falam de Beni A fonte diz, abre aspas Selena está olhando comentários sobre ela e Beni 24 horas por dia nas redes sociais Ela está obcecada sobre o que dizem sobre eles Ela ter fechado comentários em seu Instagram Foi só para que isso não chegue tão diretamente a ela Selena nunca ouviu críticas tão duras e pesadas Nem quando ela namorava Justin Bieber entre idas e vindas Se não fosse o bom humor de Beni Blanco E a relação sincera que eles têm um pelo outro Ela já teria desistido da relação Mas quando ela está junto de Beni Faz tudo valer a pena Fecha aspas Olha esta informação E é o refúgio dela Porque o que ela vive com o Beni Lembra que um tempo atrás Que ela disse que ia dar um tempo em rede social Não deu né Mas disse que ia dar um tempo em rede social Ficou alguns dias junto da família do Beni Disse estou focando no que importa É os momentos dela com o Beni Que faz valer a pena E faz ela não dar atenção A todos esses haters Que tanto aqui no Brasil Quanto fora estão falando as mesmas coisas ofensivas E principalmente falando da aparência do Beni Blanco Porque vocês sabem que as pessoas são superficiais Veja por exemplo Esta postagem do fandom da Selena Que postou a foto dela com o Beni Blanco O fandom apoiando Chamando de linda Olha Não sei se o fandom apoiou Porque o fandom diz assim Selena Gomez linda ao lado de Beni Blanco O fandom não diz que eles são lindos Mas também não ofendeu Agora veja os comentários das pessoas Dizendo assim Selena Gomez linda ao lado de Beni Blanco E continua Feio como de costume Outra pessoa diz Alguém tira ela da foto Ele dá a foto e deixa só ela Ele tão feio Ela tão linda Porque Selena Ela toda linda E esse trambolho feio como sempre Ela está tão feliz com ele Essa aqui apoiou né Selena Gomez ao lado de um homem Que ela encontrou na calçada do restaurante Outro apoiando Os dois são lindos Aí vem a seguir Selena linda ao lado de um morador de rua Cadê a foto sem ele? Outra pessoa dizendo Por que a gente não finge que ele não existe? Ela roubou toda a beleza dele pra ela Outro comentário dizendo Alguém apaga esta foto E a outra pessoa apagou Com efeito Deixou só a Selena Como pode uma gostosa estar com um homem tão Outra disse assim Faz alguma coisa Fandom Ela deve estar em cárcere privado Esses são os comentários Pra vocês verem o nível de maldade De pessoas focando Na aparência de Beni Blanco Mostra como as pessoas são superficiais E aquilo que eu digo aqui sempre Não é um meme É a pura verdade Os relacionamentos Quando não são por amor Verdadeiro, sincero E incondicional É uma troca de interesse As pessoas focam principalmente Em beleza Status, dinheiro E ainda querem julgar Quem cobra por sexo Ou quem paga por sexo Adultos com consentimento Recebem julgamento de pessoas Que não percebem Que elas também cobram Beleza Cobram status E que homens No caso aqui Pagam com a beleza Pagam com o status deles As pessoas são superficiais Como eu comentei anteriormente Aquele meme Não dê chance pro fail Porque ele vai se sentir bonito Que é um meme preconceituoso Do início ao fim É muito usado Inclusive por famosos Como Luísa Sonza Maísa já postou isso Nas redes sociais Por aí vai Então não é de surpreender As pessoas falando isso de Beni Porque se Beni fosse um cara bonito O apoio seria completo As pessoas não iam querer saber De caráter dele A não ser que fosse uma coisa tão grave Gente Nós estamos tendo uma oportunidade Que acontece todos os dias Nas redes sociais Mas de vocês verem Como as pessoas são Não é uma minoria ou outra Que apoia Se você for ver no geral Tanto aqui no Brasil Quanto fora Detonando a Beni Pela sua aparência e tal Se fosse um cara bonito Selena estivesse com Até mesmo Zemalik O apoio seria gigantesco Não é gigantesco Só teria algumas Porque são fãs de Selena Dizem que são fãs Agora O caráter de um cara bonito Não interessaria Só se fosse uma coisa muito grave Para criticarem Mas É para vocês verem aí O que Selena tem passado E é bom Que ela com o Beni Tenham encontrado forças Para realmente ignorar Esses comentários Ainda que Selena tenha lido E tenha 24 horas Segundo a fonte Aqui acompanhado tudo E agradecido Quem apoia ela é Beni Blanco Eu apoio Selena e Beni Blanco Ainda Que goste de Selena Que acredite que eles podem voltar No futuro E que existe amor eterno Entre Justin e Selena Mas acho Que da mesma forma Que Justin tem o direito De viver a sua vida E ter passado por experiências Com Dona Hailey Selena também tem De viver as experiências Com Beni De casar com Beni Porque moram juntos E por aí vai Ninguém tem direito De achar que Selena Não pode Mas o que essas pessoas queriam Não é que Selena Não pode namorar Na verdade Elas queriam um cara bonito Esta é a nossa sociedade E não adianta Querer vir com discurso Achar que o interior É importante Porque Para a grande maioria Das pessoas Não é o que importa A princípio É claro que as pessoas Não querem um bonito escroto Mas Elas primeiramente Querem um bonito Para depois ver o caráter dele Deixe nos comentários A sua opinião Até a próxima Tchau pessoal Tchau pessoal